Então família, esse vídeo é um vídeo muito especial. Em vídeos anteriores nós estávamos filmando o apartamento, em um eu mostrei a sala, no outro eu mostrei o apartamento todo. E o que aconteceu? No último vídeo, que é o vídeo do apartamento, é o vídeo que teve mais views, não esqueça de ir lá e assistir, saber como é todo o nosso apartamento e todos os detalhes, o que nós falamos lá? Que assim que nós estivéssemos no processo de decoração e comprássemos a mobília, aos poucos nós estaríamos filmando e mostrando para vocês que foi justamente o que aconteceu. Aqui no Japão, as pessoas mudam muito de lugar, de província e às vezes elas também voltam para o Brasil. E aí o que acontece? Elas vendem os móveis. Às vezes elas doam, às vezes elas vendem. Por quê? Logicamente você encontra esses móveis num preço mais acessível e também não compensa por causa da mudança. Dependendo do lugar que você vai para o Japão, a mudança fica muito caro. E se você for somar o valor da sua mobília, de repente compensa mais você vender as coisas, doar e ir somente com o seu carro, com a sua família para esse determinado local que é onde você vai morar e comprar tudo lá. Dar também é menos trabalhoso e muito mais prático. O Japão te proporciona isso, né? A respeito de acessibilidade das coisas. E o que aconteceu? Como que você achou, amor, essa nova aquisição aqui do nosso apartamento? Ah, foi num grupo, né? Uma pessoa estava mudando de um apartamento, vai mudar, né? De um apartamento para casa. E ela estava vindo baratinha, as coisas saíam, mandei mensagem e deu certo. Deu certo, né? Olha, o valor disso que nós compramos é o valor de 20... custou para nós 20 mil ienes. Oh, vocês devem estar pensando, né? O que será que é? 20 mil ienes eu vou colocar aqui a conversão para reais. É impressionante. Vamos só mostrar para vocês. Vem com a gente. Oh, olha só! Olha o tamanho dessa geladeira. É uma geladeira da Hitachi. Mas olha o tamanho dessa geladeira, meu. Nós pagamos 20 mil ienes nesse monstro dessa geladeira. Olha o tamanho disso aqui, cara. Uma geladeira gigante. A nossa, nós somos abençoados, né? E foi muito útil para nós. Nossa, tem um irmão nosso que abençoou as nossas vidas com uma geladeira. Porque a nossa geladeira era da empreiteira. E ele nos abençoou quando ele também foi fazer um processo de mudança. E aí agora nós vamos abençoar também, né? A geladeira que está lá, ó. A geladeira que está lá, ela vai dar lugar a essa. E também aquela geladeira nós vamos abençoar um casal. Nós vamos dar essa geladeira para um casal. O que vocês acharam? Eu achei maravilhosa. Agora nós... Olha só o comando que tem aqui, ó. Na frente da porta aqui, ó. Tem todos os comandos. Apesar que eu não estou entendendo nada que está escrito aqui. Mas está tudo aqui. Eu vou traduzir e a gente vai... Depois a gente vê como que funciona. Mô, quer abrir? Ó, ela abre assim, ó. Nossa, era um sonho. Olha o tamanho, meu. É todo o braço aqui, ó. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Olha só aqui os detalhes da porta. Tem muito assim. Não, aqui, né? Olha só. Olha só isso aqui, meu. Olha que... Olha, isso aqui eu achei legal, ó. Porque você puxa aqui. Isso aqui é uma trava, ó. Se você baixa aqui, ó. Ó, ele trava. Ele não vem, ó. Ele fica travado. Que interessante, né? Isso aqui eu não sei o que que é. Mas é alguma coisa. Aí, olha só. Aqui. Tem até uma... Tem um... Tipo uma forminha que mantém mais gelado ainda. O que será que é pra colocar aqui? Porque é um congelador isso aqui, né? Do outro lado aqui. Então, esse é o detalhe, né? É, ela tem um detalhe. Porque isso aqui é o lugar onde faz gelo. Mas não está funcionando. Mas dá pra usar como congelador e freezer também. Não tem problema nenhum. Meu, olha só isso aqui. Olha o tamanho disso, meu. É muito grande. Olha só. Como a gente congelou ação de mentira. Sim. E nós vamos muito em congelados também. Olha só o último compartimento. Olha o tamanho disso aqui. Olha a altura disso aqui, cara. Vai até o cotovelo. Gente, eu achei maravilhosa. Eu achei muito linda essa geladeira. Comenta aí o que que vocês acharam dessa mega geladeira. E agora eu vou falar o valor pra vocês. Eu tentei achar aqui e o valor, pelo que eu vi, é mais de 200 mil ienes o valor de uma geladeira dessa nova. É muito caro. E nós pagamos 20 mil ienes. E eu vou colocar o valor aqui pra vocês. Então, família, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam novamente de se inscrever no canal, de deixar o seu like, compartilhar, dar aquela curtida firmeza. Nós vamos estar mostrando pra vocês assim que nós comprarmos mais mobília pro apartamento. E tudo que acontecer aqui vocês vão ficar sabendo, tá bom? Desde já, Deus abençoe vocês. E fomos. Um abraço. Tchau, tchau.